E aí galera, é o Beto Seller, seguindo aqui as regras do Louie Herbert, estou aqui para fazer o 10 em 1 com o piloto bolacha, com o Instagram, dessa vez diferente, bem rápido, e vamos lá. Fibosuite 360 Double peg hard 180 Fibosuite 180 Fibosuite 180 Com base spin da base Fiboshardt e doidinha de base Fiboscrackflip Fibosnollycrackflip Fibosuite 180 Bases Pabocachossi base spin de base e joga de Speed Switch Fibos 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 Fibos